Rota 66 Você está seguindo a Deus apenas quando acontecem milagres e coisas extraordinárias ou se Deus fala, olha, eu vou passar uns dois anos sem mandar nenhum milagrinho na sua vida, você continua fiel? Milagre mesmo é estarmos no ar mais uma vez, graças a Deus. Esse é o Rota 66 que está explorando um documento antigo e muito valioso. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. O professor Luiz Saião vai comentar os capítulos 8 e 9 sobre o tema Entre a bênção e a tribulação. Você quer ser abençoado? Então se prepare porque a vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. E vamos em frente. Eu sou o Beltrão e fico com você nos próximos minutos. Ouça com atenção essa aula. É sensacional. O capítulo 8 do livro de Deuteronômio começa falando sobre aquilo que doeu muito para os israelitas, que foi o sofrimento que eles tiveram quando estavam a caminho da terra prometida. E olhando um pouco mais adiante, nós vamos ainda encontrar no capítulo 8 uma referência ao que acontece com o povo na promessa de Deus de que eles haveriam de prosperar. O texto vai ser muito útil, até porque quando chegamos no capítulo 9, nós vamos ver exemplos claros daquilo que o capítulo 8 anuncia. E a questão é como fica o nosso relacionamento com Deus e com a vida, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Quando nós estamos, vamos assim dizer, numa situação de bênção, e quando estamos numa situação de tribulação, como entender a relação entre essas duas realidades? Então, podemos começar aqui lendo o texto a partir do versículo 2 na NVI, e o texto diz o seguinte, Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante estes 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tem de temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Observem, queridos ouvintes, a realidade apresentada neste capítulo 8. Não sei se todos repararam bem, em mais, o texto diz que o Senhor os humilhou e os deixou passar fome, e depois os sustentou com maná. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, aquilo que geralmente chamamos de problemas ou tribulações, a maior parte das pessoas imagina que, às vezes, estamos pagando pelos nossos erros, às vezes, isto é um ataque satânico, às vezes, a coisa não tem sentido nenhum, é simplesmente uma espécie de sensação de que vivemos num momento absurdo, mas Deus diz que, muitas vezes, o sofrimento que estamos enfrentando vem do próprio Deus. É interessante ver o que diz o versículo 2, que o Senhor fez isso a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ou seja, muitas pessoas só estão do lado de Deus na hora da bênção, na hora das coisas boas. Mas, quando vem a tribulação, quando vem o problema, a pessoa se afasta de Deus, mostrando que a pessoa não tem interesse em Deus, mas apenas nas coisas boas que Deus pode dar. É semelhante ao filho ou a filha que gosta do pai ou da mãe de verdade, e em oposição ao filho e a filha que gostam apenas dos presentes, ou dos recursos financeiros, ou das coisas boas que os seus pais podem lhes dar, em vez de amá-los de verdade, amá-los como pessoa. A questão é, será que nós amamos a Deus e entendemos que a bênção maior é o próprio Deus, ou será que somos materialistas, somos pessoas apegadas apenas às coisas que nos são dadas, e nos esquecemos do Senhor quando surgir qualquer oferta maior. Deus, às vezes, nos permite sofrer, assim como um pai disciplina o seu filho para ensiná-lo algo de importância maior. Um pouquinho adiante, o texto diz agora, fala a respeito de um outro assunto que tem relação com o que nós já vimos aqui. Uma coisa é passar pela tribulação e ver como nós ficamos no nosso relacionamento com Deus. Mas e quando estamos numa situação tranquila e de bênção? O que devemos dizer? Olha só o que diz o versículo 10. O texto diz, Até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje desordenam. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os rebanhos, a prata, o ouro e todos os bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nossos queridos ouvintes certamente já prestaram atenção na grande realidade. Olhem onde é que está o perigo. Por isso que tem gente que nunca é muito abençoado financeira e materialmente. Porque se a pessoa receber esse tipo de benefício, ele corre o risco de pôr tudo a perder. Deus não abençoa certas pessoas materialmente, porque essas pessoas não têm maturidade. É como dar mil reais para uma criança de seis anos e soltá-la em um ambiente de consumo. Ele não sabe como lidar com isso. Muitas pessoas, ao terem a vida materialmente abençoada, simplesmente se esquecem de Deus, ficam orgulhosas e acreditam literalmente no que o texto diz. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. E isto é uma loucura. Portanto, Deus quer que aprendamos a viver corretamente no momento de bênção e no momento de tribulação. Não se desespere na tribulação. Não ache que é um absurdo, uma loucura e que Deus se esqueceu de você e que Ele não ama mais a sua vida e a sua família. Não. Deus sabe do que estamos passando. Como se diz no ditado popular, Ele dá o frio de acordo com o cobertor. Ele não permite que a gente sofra além do que nós podemos aguentar. A tribulação é um benefício para que entendamos os verdadeiros valores da vida e do relacionamento com o Senhor. Da mesma forma, quando a situação muda, quando o vento sopra do outro lado e a nossa vida é abençoada, nós temos o outro desafio. Na tribulação, não podemos reclamar, culpar a Deus e desistir da vida. Na bênção, não podemos nos orgulhar, não podemos nos sentir poderosos e não podemos nos esquecer de Deus. Para que isso fique bem claro, o capítulo 9 ainda dá uma conclusão muito significativa para estas realidades. Ele diz bem claro, a partir do versículo 4, do capítulo 9, o seguinte, depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não! É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Povo de Israel, povo cristão, povo de todo mundo deve claramente entender que eles não estavam recebendo bênçãos por causa dos seus méritos. E o texto termina no capítulo 9 contando mais uma vez o caso do bezerro de ouro para mostrar a fragilidade do povo no momento de intranquilidade, no momento de dificuldade. A grande bênção, a grande sabedoria não é ter coisas boas na vida, não é simplesmente ser abençoado materialmente. A bênção é saber agir corretamente em toda e qualquer situação. Quando você estiver passando por bênção, quando você estiver passando por tribulação. e neste momento nós vamos descobrir o que realmente importa na vida. A bênção mais importante é o nosso relacionamento com o próprio Deus. chegamos agora com a segunda parte do programa Deuteronômio já chegamos no capítulo 8 e a pergunta que nós vamos fazer para o professor Luiz Saião você acompanha aí direto do seu local de estudo um momento diferente Saião esses milagres no deserto eles foram reais Veja só as vestes parecem novas depois de 40 anos os sapatos a mesma coisa comida especial é um negócio meio diferente estranho para quem hoje no século XXI vai observar esse fato e fala Puxa vida é milagre atrás de milagre em cima desse povo Pois é Pastor Alberto quando alguém vai estudar a Bíblia é muito importante a gente perceber qual é o pressuposto que a pessoa tem quando estuda a Bíblia porque quando uma pessoa já tem o que a gente chama de um enfoque naturalista onde ele acha que não é possível que aconteça nada fora do normal sobrenatural e de fato ele vai entender isso como uma figura de linguagem ele vai entender isso como uma coisa que vai além que não pode ir além de uma realidade puramente natural mas o texto bíblico repetidas vezes deixa claro que o sustentar do povo no deserto e a travessia foi algo miraculoso então quer dizer e dá para pensar como é que esse povo iria conseguir sobreviver no deserto se não fosse pela intervenção sobrenatural de Deus então é fato as roupas de uma maneira extraordinária foram conservadas os sapatos foram conservados ou melhor dizendo as sandálias que ninguém usava sapato como nós usamos hoje e até o texto vai mais a longe os seus pés não incharam quer dizer que eles caminharam o tempo todo e Deus lhes preservou a saúde e então devemos encarar isso como uma coisa de fato extraordinária e sobrenatural que Deus propiciou para aquele povo nesse processo especial de preservação histórica e eu até já vi pregadores antigos já com beirando seus 80 anos em pleno vigor ainda gente com 50 anos já está meio encostando no box e eu vejo pregadores firmes parece que tem alguma ligação com isso podemos dizer que Deus sustenta Deus sustenta isso não há dúvida agora olhando aqui no versículo 7 versículo 9 a gente vai ver um Israel diferente daquilo que nós conhecemos hoje da Palestina olha aqui terra de ribeiros águas fontes de mananciais vales montanhas trigo cevada olha é o paraíso azeite e mel é assim mesmo será que essa terra não sofreu uma mudança porque ou ela é tão maravilhosa assim ou ela é um deserto é muito areia e pedra pois é é um pouco difícil para a gente entender essa realidade porque a terra de Israel apesar de ser assim fisicamente limitada ela é pequena hoje o estado de Israel do tamanho do estado de Sergipe no Brasil mas ela é muito diferente Israel tem uma planície tem o litoral e depois tem uma espécie de planície que é chamada de Cefelá e de repente então as montanhas se elevam muito rapidamente na região por exemplo de Jerusalém já tem mais de mil metros de altura e aí depois nós temos uma descida tremenda que vai para o vale do Jordão e ela desce até chegar no ponto mais baixo da terra que é o mar morto que tem 400 metros de profundidade já no norte perto do Líbano as montanhas são maiores mais altas tem até aquela questão do Monte Hermon tem até lugares onde cai neve e faz calor abrasador então o que acontece há regiões mais férteis regiões mais frias com um clima que produz certo tipo de produto agrícola existe o vale do Jordão que é bem fértil o deserto lá embaixo no Sinai é desértico existe abundância de mineral mais no sul depois da região do mar morto então há uma complexidade uma variabilidade grande na terra então não é assim que existe só deserto e o texto está focalizando até a região boa da terra em comparação com o sul aí na região do Sinai então se a gente entender um pouquinho da geografia e o nosso ouvinte está encorajado a estudar a geografia bíblica aí dá para a gente entender porque é que o texto sinaliza isso agora o que chama atenção é que alguns capítulos para cá a exortação é lembra-te não esqueça ouça o que Deus fez no passado aqueles milagres da época de Moisés eles não ocorrem mais ou devemos esperar sempre a intervenção divina olha pastor Alberto veja bem que acho que todos os cristãos verdadeiros devem entender que a nossa vida de certa forma podemos dizer com coragem que ela é um milagre atrás do outro Deus preserva Deus abençoa nós oramos acreditando na intervenção divina mas tem um detalhe interessante aqui existe uma ideia clara que há momentos especiais da história quando aconteceram o que a gente pode chamar de milagres extraordinários em grande quantidade foi exatamente na ocasião de Moisés depois na ocasião de Elias e Eliseu e depois na ocasião do novo testamento com Jesus e os apóstolos isso não quer dizer que Deus está impossibilitado de fazer qualquer milagre mas quer dizer que nós não podemos forçar a barra ou seja como se nós exigíssemos que Deus fizesse todo tipo de milagre mesmo na história bíblica quando nós lemos o livro de Amós ou de Oséias nós não vemos assim uma multiplicidade de milagres o milagre existe de acordo com os propósitos divinos e com uma determinada finalidade muito clara aqui por exemplo nós já estamos vendo isso vocês lembrem do que aconteceu não significa que vai acontecer sempre então nós temos que ter maturidade cristã aliás a própria lição que estamos aprendendo aqui você está seguindo a Deus apenas quando acontecem milagres e coisas extraordinárias ou se Deus fala olha eu vou passar uns dois anos sem mandar nenhum milagrinho na sua vida você continua fiel então somos servidores do Senhor ou servidores de milagres que nos satisfaçam aí se a gente for por esse caminho nós seremos enganados pelos falsos profetas é aquele trocadilho você quer a benção de Deus ou você quer o Deus da benção exatamente agora para terminar aqui a nossa participação nós temos aqui no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio a famosa frase que Jesus até usou lá em Mateus 4 nem só de pão o homem viverá qual o significado desta dessa frase desse versículo para nós o significado é muito importante e é fundamental é uma das lições mais importantes de toda a Bíblia por quê? porque o ser humano é dirigido pela sua disposição de correr atrás do pão pão aqui significa todo tipo de suprimento todo tipo de bênção que a pessoa pode ter no sentido material então o que o texto está dizendo? olha a questão não é a gente viver apenas do pão ou seja buscar a Deus por motivos puramente materiais imediatistas o que importa na verdade é a palavra de Deus então se você tem o pão espiritual se você entende o que é a vida qual que é a finalidade da vida o que é viver de acordo com Deus vai descobrir que essa bênção é mais importante do que a bênção puramente material então a grande lição que está por trás de todo o texto é exatamente essa devemos viver não só em função do que perece do que acaba do que é material muito bem muito obrigado pela explicação por esses momentos aqui vamos continuar mais um pouco com você segura vem agora aplicação do estudo para você depois de termos estudado os capítulos 8 e 9 de Deuteronômio falando sobre o tema entre a bênção e a tribulação chegamos hoje a aplicação a grande lição do dia de hoje e o que vamos descobrir aqui nesses dois capítulos todo mundo deseja ser abençoado todo mundo quer receber a bênção a pergunta principal que devemos fazer hoje é a seguinte afinal de contas o que é ser abençoado será que dar muitos brinquedos por uma criança mal criada irá ser uma bênção para ela será que dar toda a liberdade para um adolescente rebelde seria abençoá-lo será que dar muitos recursos a um homem ou a mulher irresponsável com a sua vida seria abençoá-lo então precisamos entender o que é de fato bênção bênção é aquilo que de fato vai contribuir para o nosso benefício e o que estes dois capítulos estão nos ensinando é que a bênção maior é o próprio Senhor como o pastor Alberto falou com toda razão aqui o mais importante não é a bênção do Senhor mas o Senhor da bênção esta é a grande bênção rota 66 de hoje chega ao fim que pena mas já convido você a estar conosco nesse mesmo horário e nessa emissora acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro com aquele abraço e até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto